Proibida a reprodução desse vídeo em eventos, workshop ou palestras sem autorização. Uso exclusivo da internet. Você não precisa mudar a vida. Você só precisa participar dela. Perguntei a um sábio se havia diferença em uma mulher oriental ou de outro continente. Bom, o sábio me disse que para o amor não há lugar ou distância. E que para o amor não tem fronteiras. Não importa se está perto ou longe. Amar é direito de todos. Ser amado é privilégio de alguns. Por trás de cada pessoa existe uma linda história. Existem segredos. Existem sentimentos. Por trás de cada atitude existe algo a mais. Ninguém está nessa vida em vão. Ninguém faz algo por fazer. E mulheres orientais também são assim. Lindas. Mulheres guerreiras. Inteligente. Para mim, duas coisas são fundamentais. Olhares e voz. Tem coisa mais linda que um olhar? Sinceros. Tímidos. Reveladores. Provocantes. Que suplicam. Agradecem. Sorriem. E voz? Ela calma e diz quem a pessoa é. Você pode ser absolutamente linda, simpática ao extremo e me sorriso para todos. Mas você tem que ter personalidade. Mas você tem que ter personalidade. Tem que ser alguém de caráter. Porque nem todo mundo pode te achar bonita. Nem todo mundo pode querer que você seja simpática. E nem todo mundo vai gostar de te ver sorrindo. Poucos irão te achar linda quando você estiver chorando. Simpática quando estiver decepcionada com alguém. E sorridente quando algo triste acontecer com você. Mas seu caráter. Este fica intacto. Você continua forte. Continua vitoriosa por dentro. Não procure a pessoa mais linda de todas. Procure aquela que faz o seu mundo o mais belo de todos. Roteiro e edição Lucas Andrelli. Locução Nando Pinheiro.